A CIDADE NO BRASIL 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 De nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuide do portão Certo Você ouviu Vasculhe a área Não deixe ninguém passar A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Não Gegou Eu acho que não conseguiu matar a CIDADE NO BRASIL where and how that �rawd Agora a gente vai para a esquerda, mais dois... Que bom, o que é isso? Vira, velho! Meu deus! VAMOS REZOLAR! 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 Vou mandar o cara lá dentro, eu vou esperar que aquele cara de dentro vai virar até o outro chegar aqui. O cara é de cima, desgraçado! Não olha! Que desgraçado! Ué! Porra! É só aqui a arma do braço. Que desgraçado! 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 Eles não sabem da minha presença! Pelo menos isso! Saúde mais uma vez, né? Ah, ah, troca! Vou te ver você, desgraçado! Eu não peguei. Ele deveria ter pensado melhor. Você vai roubar? Não vai dar certo, tá? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você não está garelando? Respire! Quem morreu? Toda a equipe! Os 76 vigias! Algum intruso os matou! Matou todos eles! O que é isso? Que diabo! O que vem, garoto? Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire! Quem morreu? Toda a equipe! Os 76 vigias! Algum intruso os matou! Matou todos eles! Merda! Você falou com o chefe? Tá! Ele quer que todos fiquem onde estão! Cuidem do portão! Certo! Você ouviu! Basculhe a área! Não deixe ninguém passar! Ele deve estar errado. Homes caído! Homes caído! Homes caído!